Não me entende como o projeto não aconteceu Quando você chorou e Deus não respondeu Era Ele trabalhando no silêncio Quase não suportava e até pensava em desistir Pois Deus te segurou pra você não cair Tinha uma estrutura e um caminho pra você seguir Lembra quando se sentiu tão esquecido A depressão de amas, todos os seus amigos E nem forças você tinha pra orar Mas escuta o que eu vou te falar É Deus te escondendo Essa frustração é Deus te escondendo Tudo dando errado é Deus te escondendo É Deus te escondendo É Deus te escondendo Quando você chorou foi Deus te escondendo Quando a porta se fechou foi Deus te escondendo Foi Deus te escondendo Lembra quando se sentiu tão esquecido A depressão de amas, todos os seus amigos E nem forças você tinha pra orar Mas escuta o que eu vou te falar É Deus te escondendo Essa frustração é Deus te escondendo Essa frustração é Deus te escondendo Tudo dando errado é Deus te escondendo É Deus te escondendo É Deus te escondendo Quando você chorou foi Deus te escondendo Quando a porta se fechou foi Deus te escondendo Foi Deus te escondendo É Deus te escondendo É só frustração Tudo dando errado É Deus te escondendo É Deus te escondendo É Deus te escondendo Quando você chorou Foi Deus te escondendo Quando a porta se fechou Foi Deus te escondendo Quando eu te escondendo É Deus te escondendo É Deus te escondendo Entre o processo da espera e o cumprimento A promessa passa do destino tempo O destino da era de prova a tua fé Mas o deserto mostra que contigo é Entre o processo da espera e o cumprimento A promessa passa do destino tempo Deus te escondendo Deus te escondendo De prova a tua fé Mas o deserto mostra que contigo é Deus vai cuidar de você Vai cuidar de você E muitos vão ver O que Ele vai fazer Deus vai cuidar de você Vai cuidar de você O que Ele vai fazer Deus vai cuidar de você Vai cuidar de você Vai cuidar de você Vai cuidar de você